Música 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 Estando dentro da casa, un entierro que passar, un entierro que passar, estando frente a la casa. Arran o corpo de la carne, e o mal que vai me cercar. Eu não me encontro mal, triste me pongo a violar. Eu não me encontro mal, triste me pongo a viola, triste me pongo a viola, triste me pongo a viola. Eu não me encontro mal, triste me pongo a viola, triste me pongo a viola, triste me pongo a viola, triste me pongo a viola. Eu não me encontro mal, triste me pongo a viola.